Hunter Sheffer e Dominique Fike, de Euphoria, assumiram namoro pelas redes sociais na última quinta-feira, 10. Em foto postada no Instagram, o intérprete de Elliot surge dando um beijo da artista enquanto ela sorri. Os dois estavam curtindo juntinhos uma comemoração de aniversário. Confira o clique inédito em nossa galeria de fotos. As estrelas de Euphoria, Hunter Sheffer e Dominique Fike confirmaram que estão namorando após semanas de rumores. Na noite desta última quinta-feira, 10, o ator que interpreta o personagem Elliot pela série dramática publicou em seu Stories do Instagram uma foto dos dois no maior clima romântico, com direito a beijo da boca também. No dia, o casal estava comemorando o aniversário de um amigo e decidiu mostrar seu amor um pelo outro compartilhando o clique. Na ocasião, Dominique legendo, feliz aniversário, feliz aniversário. Fãs se empolgam com o namoro de Hunter e Dominique. Não demorou muito para que os fãs da série corressem para o Twitter para dividir a empolgação com a revelação do relacionamento. Acabei de ver Hunter e Dominique se beijando no Instagram. Não fale comigo, disse uma pessoa brincando. Acabei de ver uma atualização de Dominique e Hunter se beijando. Isso não pode ser real, escreveu mais uma. Hunter e Dominique estão namorando? Perguntou outra. Vale recordar que essa não é a primeira vez que eles movimentam os admiradores com as suspeitas de namoro. Nos últimos meses, os pombinhos vinham sendo flagrados em jantares juntinhos e de mãos dadas. HBO confirma a terceira temporada de Euphoria. Hunter interpreta Jules Von Wynne, Euphoria, desde 2019, série transmitida pela HBO. O programa tornou-se um grande sucesso e foi renovada para uma segunda temporada em julho daquele ano, sendo lançada em janeiro de 2022. Em fevereiro foi revelado que uma terceira série chegará às nossas telas em um futuro próximo. Protagonista da série, Jendaya alertou sobre os gatilhos que a nova edição pode causar. Eu sei que já falei isso antes, mas quero reforçar para todos que, Euphoria, é para um público adulto. Essa temporada, talvez ainda mais do que a anterior, é profundamente emocional e lida com assuntos que podem ser gatilhos ou difíceis de assistir. Por favor, só assista se você se sentir confortável. Cuide-se e saiba que, de qualquer forma, você ainda é amado e eu ainda me sinto apoiada por você, declarou ela, através das redes sociais.